A pintura em homenagem aos profissionais de saúde está sendo realizada nos muros do Espaço Cultural da Urca, onde acontece o drive-thru de vacinação contra a Covid-19 e também é local de arrecadação de alimentos na vacinação solidária. Os artistas escolheram este local para caracterizar a esperança levada para as pessoas que estão sendo vacinadas por toda a equipe de vacinação. Bem legal o movimento aqui, o pessoal está passando, perguntando quando vai ficar pronto e acredito que amanhã quem passar por aqui na Urca já vai estar vendo o mural pronto. E a importância, eu acredito que nesse tempo que a gente está passando, nada melhor que esperança, né? E o que a gente tinha para dar era arte, então é arte, né? Então trazendo um pouquinho de esperança para quem está trabalhando, quem está passando por todo esse momento difícil. Fez o convite, eu aceitei e a importância é a gente estar podendo contribuir de alguma forma com esse pessoal que está na linha de frente. Que são os verdadeiros heróis de hoje, né? Pelo momento que a gente está vivendo hoje, a gente vê que como linha de frente estão dedicando serviço e estão dedicando, arriscando a saúde deles nesse momento para salvar vidas. Então eu achei lindo, excelente. Eu encontro enfermeira, né? Profissional de saúde e eu achei muito gratificante, né? Que eles, assim, gentilmente estão fazendo aí uma obra de arte voluntariamente para homenagear os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Achei muito gentil da parte deles. Isso é um reconhecimento muito grande, parece uma forma muito pequena, mas tem um valor muito importante para nós, principalmente na falta de acreditação, né? O pessoal não acredita em nós, está um trabalho sem reconhecimento na maior parte das vezes. Nós estamos pagando pelos erros de muitos, a gente faz porque ama o que faz, então é uma forma muito linda de homenagem, por menor que seja, tornou muito grande. Excelente, é uma homenagem muito boa, que agradece esses profissionais que às vezes até arriscam a vida para complicar a obrigação deles, entendeu? É uma, vamos supor, é sucinto isso, isso devia ser muito mais, entendeu? É uma boa ideia, é um agradecimento, sim, é válido, sim, mas devia ser muito melhor para esse povo que trata da nossa saúde.